Bom dia, flores do meu dia! Hoje é sábado, estou com a minha família reunida e hoje eu vim trazer, sabe quem? Essa velhinha aqui, olha onde a gente está, eu vim trazer ela aqui na mega loja para ela conhecer e aí eu vou gravar o meu final de semana para vocês, que esse final de semana vai ser bem cheio de coisas, a gente vem aqui, a noite eu vou sair, vou na casa de uma amiga, amanhã eu vou almoçar na casa da sogra, enfim, tem coisa para caramba para acontecer, então vamos comigo, fica aqui com a gente, né mãe? É, fala oi! Oi! Então tá bom, o tempo está ali com as crianças. Eu sou gastona, né? A Bicinha fez a festa, está ali, olha, de olho na toalha, já passou aqui, mas veio de novo, já não resisto, essa minha mãe, o que eu puder fazer para Para deixar ela feliz? Tá gostando? Dá para perceber! Sua gastona! Olha isso, olha isso, olha isso, gente, olha isso. Ó, vai ter até vídeo de comprinhas, né mãe? Sua sem graça, o Cleiton está ali, olha, ele não quer nem olhar, olha, e a carinha está aqui, ó. Oi filha, gostou? Vamos almoçar? Vamos almoçar, que você brinca mais. Ai gente, olha que legal. O tempo todo que eu fiquei lá, ela ficou brincando aqui. Vamos almoçar? Vamos, que a mamãe tá com fome. Tá, agora a gente vai almoçar ali, depois vamos pra cá. Agora estamos almoçando. Beijoada. Tô aqui dividindo o prato com a Karina, né Karina? Dordinha pra brincar de novo, né? A gente tá uma delícia. E as compras pra minha mãe também. Eita Jesus, terminou de comer e depois vamos embora. O que você achou? Achei muito legal. Deu pra se divertir? Deu. Deu? Foi sossego pra mamãe, foi? É, mas não é. É. Agora a gente vai embora. Tem que descansar um pouquinho, porque a noite tem mais, né? Então vamos que vamos, depois eu falo com vocês. Não deixou nem eu levar o carrinho. Tchau, querido. Até a próxima. Ai, que tal, não? Tá feliz, mãe? Hã? Passei diferente. Gostou? Gostei. E você, filha? Gostei. Se divertiu, né? Vale a pena, né? Vale. Quem olha assim e fala, nossa, gastou dois mil reais. Chegar em casa eu mostro as comprinhas dela. E aí ela vai falando os preços, mostrando tudo no detalhe. Os dois mocinhos ali, ó. Bom, gente, chegamos. Já coloquei as coisas da minha mãe aqui na cama. Ela já tomou um banho, tá ali fresquinha. Não quer aparecer. E a Karina vai me ajudar, então, a mostrar as coisas, né, filha? Então eu vou tirar aqui da sacola as coisas dela e eu já mostro pra vocês no detalhe. Mas não é um vídeo de comprinhas, hein? Então eu vou passar rapidinho. Só pra vocês verem, terem uma noção. Porque não, senão, esse vídeo vai ficar muito grande. Então, tcharam! Olha o tanto de coisa que essa coisa linda comprou lá pra ela. E ela merece, viu, gente? 65 anos, começa a trabalhar 5 horas da manhã, para de trabalhar 6 horas da tarde, todos os dias e sem reclamar. Então ela merecia comprar 10 vezes mais do que isso, porque trabalha mais do que eu e você, que tá aí do outro lado, né? Uma véinha aí esforçada, né, filha? Karina tá aqui pra me auxiliar, né? Mas aí eu já separei, fica mais fácil, ó. A minha mãe gosta de jogo de toalha, assim, ó. Duas toalhas de banho e uma de rosto. Então, assim, eu vou mostrar mais ou menos pra vocês. As toalhas que ela comprou, a mais cara foi R$19,90 de banho e R$6,90 de rosto. Então ela pegou de R$3,00 e pouco, ó. Essa aqui, ó, foi R$13,00, né, mãe? R$13,00 a de banho, é bem grandona. Foi R$3,00 e pouco a de rosto. As da marca da Veste Casa são mais baratas, ó. E elas são boas, ó, são grossas. E dá até pra bordar, ó. Tá vendo? Aí tem aqui também essa da Veste Casa, que foi na faixa de R$15,00. Essa também, né, mãe? É. A Veste Casa também, na faixa de R$15,00. A maioria só pegou da Veste Casa. Olha, a garota propaganda. Ela pegou todas da Veste Casa. Então, acho que nenhuma foi de R$19,90. A maioria R$13,00 ou R$15,00. Cala a boca, cachorro! Resolveu. R$9,90. Ó, é trabalhadinho, ó. São lindas as toalhas. Então, de toalha, ela pega sempre duas de banho e uma de rosto. Ela gosta de fazer o joguinho. Então, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos de toalha. De cortina pra cozinha dela, ela pegou essa aqui, gente. Eu achei o máximo essa cortina. Olha que legal. É tipo meia parede, ó. E foi R$35,00. Olha que legal. E, ó, o tamanho dela... Deixa eu ver, eu tinha visto. Ó, é R$1,18 por R$39,00, ó. Tá vendo? Achei maravilhosa essa cortina. Também tinha promoção de toalha de mesa. Foi R$29,90. Então, ela pegou duas. Que é de R$1,40 por R$1,45. Acho que essa é pequena, hein, mãe? R$1,40 por R$1,45. Deixa eu ficar pequena. Mas é mais uma mesa quadradinha. Mas, enfim. Aí, ela pegou três mantinhas da R$16,90. Ela pegou uma igual a minha, que eu achei lá, escondida. Eu falei, não, vai ter que levar. Aí, ela pegou essa florida aqui. Que eu também peguei uma pra mim. Não resisti. Olha que fofa, gente. E pegou essa aqui. Que é a decoração da minha mãe aqui do quarto dela. É em tons mais, assim, vermelho. Coisas mais puxadas pra esse tom, né? De bordô, de laranjinha. Assim, ela gosta nesses tons. Aí, ela pegou esse trio de capinha de almofada. Que ela vai dar de presente pra minha cunhada. Porque a sala dela é azul. Mas, ela vai ganhar antes de ver esse vídeo. Então, não tem problema. Pode mostrar. Aí, ela pegou aqui quatro porta-travesseiros, né? Dois nessa estampa aqui e dois nesse. Foi R$9,90. E essas fronhas foram R$6,90. Que faz parte do coberdron. Que eu comprei pra ela. Então, eu já tinha pego o porta-travesseiro pra ela. E aí, a gente achou a fronha. Ela pegou esse edredom queen. Que é dupla face. Que tava R$49,90. Olha que bonita essa estampa, né filha? Mostra aí o outro lado dele. É cinza. É cinza. Gente, é muito lindo. É lindo, filha? Uhum. Você gostou de lá? Gostei. Ah, então tá bom. Ela fez... Aí, ela pegou também lençóis. Ela fez a festa. Tava quantos lençóis? Mais de 16 e pouco, né? Lençol de elástico. Tamanho tradicional. Então, ela pegou esse estampado. Ela gosta mais de lençol liso por baixo. Todos com elástico. Pegou nesse tom de azul. O tom de verde-água. E esse tom de beijinho. E o estampado. Aí, pegou as fronhas de cada uma. Duas dessa. E só do beijinho. Que assim que ela pegou três. Iguais. Então, que faz ali o conjunto com os lençóis. A fronha foi R$6,90. E o lençol R$16,90. E pra finalizar, ela pegou esses tapetes. Que eu já tinha pego também no meu vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar o vídeo aí pra vocês. Mostrando as minhas coisas lá da inauguração. E aí, ela pegou assim, ó. Dois desse. Tá vendo? É tapetinho com soço de beira de cama. Mas ela pegou pra usar no banheiro e na cozinha. E esse aqui, ó. E pasme, gente. Esse tapete de Cisal tá R$14,99 lá. E tem várias estampas. Então, foram essas as comprinhas da minha mãe. As primeiras, né? Primeira vez que ela vai lá. Eu tenho certeza que ela vai comprar muito mais. E é isso. Então, agora eu vou ajudar ela a guardar. E eu não comprei quase nada pra mim, gente. Porque não tem necessidade. Eu acho que eu peguei só uma manta. E peguei travesseiro pras crianças. E fui de leve, né? E é isso aí. Deixa eu ajudar ela a guardar aqui. Gente, a gente colocou aqui a cortina dela, ó. Olha como ficou linda. Olha. Ela tem uns biquinhos, ó. Do lado. Ficou bem bonitinha. Se você tem uma janela que você não precisa tanto cobrir o sol, ó. Ficou um arraso, né? Foi R$35,00, gente. Linda, né? Ó, gente. Essa é a toalha, ó. É um pano bem legal, bem durinho. É da Real. Se foi R$29,90, ó. E a mesa dela é seis lugares. E deu certinho. Olha que linda. Já me arrependi de não ter pego uma dessa pra mim. Olha que linda. Amei. O que vocês acharam? Comenta aí, gente. O que vocês estão achando das comprinhas da minha mãe? Oi, gente. Ai, como eu gosto do horário de verão. Vocês viram o sol? Que lindo. Já são quase sete horas da noite. O sol ainda tá se pondo. Estamos aqui. Digam oi. Oi. O Peter está dirigindo. E já estamos indo pra casa da minha amiga. Já estamos com o pé na estrada de novo. Passeando. Porque a vida é feita de se divertir também. Então, quando eu chegar lá, ela... Ela tem esse Instagram aqui que eu vou deixar pra vocês. Que é a Monica Cook. Faz coisas maravilhosas, deliciosas. E ela chamou a gente, tipo, pra uma noite de guloseimas. Então, eu vou mostrar pra vocês. Mas se vocês quiserem acompanhar, já acompanham lá o Instagram dela. Porque eu tenho certeza que vocês vão ficar com água na boca. Então, assim que chegar lá, eu volto a falar com vocês. Vamos aqui na casa da Mônica. Ela não quer aparecer. Mas olha só. Olha ali. Ó. Já tá assim, ó. Ó, ó, ó. Vou deixar o Instagram dela aí, gente. Porque, ó. Fala aí, Mô. Como você vai fazer esse franguinho? Esse franguinho, aquele franguinho famoso. Que vocês vão lá no shopping comer, todo crocantezinho. E que dá pra gente fazer em casa. Então, eu tô passando pra ela. Primeiro, a gente tempera o frango. Uh. Com alho, cebola, sal, o tempero que você desejar. Uh. Em uma travessa funda, vocês colocam duas xícaras de farinha de trigo. Orégano a gosto, sal a gosto. E uma colherzinha de fermento. Uh. E depois de misturado, você acrescenta os pedaços de frango. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que faz. Só um momento, por favor. Tá quase uma blogueira famosa. Olha, não pode colocar muito. E de preferência com tampa. Masterchef. Masterchef. Ó, porque ela é chique, claro. Tampa bem. E aí, é só chacoalhar. Ui, pra que sujar a mão? Eu fico toda cagada. Com a mão toda suja. Olha, essa minha amiga é tão prática, gente. Chacoalhou. A gente abre. Pronto. Os pedacinhos. Bora ali na panela fritar. Óleo quente. Hum. Vou ficar aqui que eu morro de meio de óleo. Olha, gente. Meu Deus do céu. Adoro comer. E aí, é só fazer assim, ó. Já tá tudo, tá vendo? Já. Empanadinho, ó. Todo empanado. Uau. Arrasou. Agora eu vou deixar ela ficar pronta. Depois eu volto mostrar pra vocês. Pra gente dar tudo prontinho quando a gente tirar a comida. E a Mônica tá aqui, ó. Uh! Apareceu só um pedacinho. Mas depois que ela estiver bem bonitona, ela aparece de novo, tá? Eu acabei de ganhar. Olha isso. Ela tava usando o dela. Eu falei, onde você comprou isso, pelo amor de Deus? E ela me deu um olho que lindo. Nem é minha cara, né? E ela não quer aparecer ainda, ó. Calma, né, gente? Calma. Só nos comos e beijos. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. E agora ela tá assando. Não vai dar pra ir. Pão de alho. Tá. Ai, meu Deus. Batata e frango. Um dia só pode. Olha, gente. Olha isso. Aí tem uma semolina aqui no molho. Então, olha isso. Jesus amado. Tem cheddar ali. Tem pão. Tem suco. Tem refrio. Tem o franguinho. Agora nós vamos comer. Bater um papo. E depois a gente volta a conversar um pouquinho. Que agora é a hora sagrada. A hora de comer. E eles estão aqui, ó. Só no videogame. Vocês não vão comer, não? Já comi. Ah, já estão comendo, né? Eu já comi. Olha lá o Jorge, ó. A Mônica tem um gato, ó. Ele tá com medo. Oi, filho. Gente, o Gustavo ganhou o meu aniversário. Ele tava tão pequenininho. Já tá tão grande. Já tá um mocinho, né? Olha, querinho. Mas tem quem eu sou. Quatro anos já, não. Ele tem menos. Que linda, né? Não, já não bastava isso. Olha aí. Gente, olha o estado. Por que ele tá assim? Pode? Pode? Olha. Um, dois. Um, dois, três. Meu Deus do céu. E o Beto tá ali aprendendo a fazer stories. Agora que aprendeu. Ah, deixa a Mônica aparecer. Fala oi, Mônica. Oi, gente. Agora ela tirou a toquinha, né, gente? Essa é a Mônica Cook. Seja bem-vindo. Ah, vocês vão ver muito vídeo aqui, viu, gente? Você quer aparecer também? Não. Aparece, então. Seu besta. Você quer comer, né? Quem quer? Olha aqui. Brincadeiro. Brincadeiro ali? É, só que eu não quero. Você não quer? Eu tô de uma riga cheia. Você não comeu nada. Não. 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 E o. I'm thinking you are made for me Isn't it my birthday yet? Because I gotta say, You're looking like a kid for me Wrapped up nice in the deep, baby Bom dia, flores do meu dia Oficialmente, né? Dá bom dia, meu amor? Bom dia Já estamos aqui prontas Porque vamos já sair, né, gente? Já caí no mundo Estou indo pra casa da sogra Mas hoje eu já fiz bastante coisa Já dei uma ajeitadinha aqui no quarto Mostrei pra vocês a cama posta de hoje, né, gente? Estou apaixonada por esse edredom E ele custou só 50 reais Que é melhor de tudo, né? Mas deixa pra lá, né? E eu já estou indo O maridão está tomando banho Porque ele estava lavando o carro O Caio está lá nos aposentos dele Eu fiz um coque aqui, gente Porque aqui em São Paulo está um calor Está calor aí na sua cidade Porque aqui está fervendo, né, filha? Aí eu coloquei um short Aí eu vou de sonelo mesmo Porque sou dessas Comprei esse chinelo tão lindo, gente Olha que coisa barruinda Comprei no mercado Paguei acho que 25 reais E é assim que eu vou Passei um corretivo Pra não ficar com cara De quem não acordou ainda, né, filha? E a Karina está com o mesmo vestido de ontem, né, filha? Está limpo lá? É Vamos aproveitar Porque sabão está caro E é isso, gente Se minha sogra e meu sogro Permitirem Eu mostro pra vocês Mas acho que Tranquilo Eles já estão acostumando Com a Nora, youtuber E vamos lá Que Deus abençoe o domingo de vocês Que seja um domingo de luz Um domingo de paz Não importa o dia Que você vai assistir esse vídeo Que quando você assistir Seja um dia maravilhoso De muita alegria Muita paz, sabedoria Graça de Deus E é isso Então vou mostrar pra vocês O domingo Vamos almoçar lá Provavelmente depois Almoço eu venho pra casa Aí eu tiro aquele cochilo E aí eu mostro pra vocês Um pouquinho de Se arrumir comigo Pra ir pro culto Mas vai ser bem básico E tentar mostrar Um pouquinho do culto pra vocês Então fica aqui com a gente Né, filha? Uhum Já E pede o que pra ela já? Muito like Muito like E se inscrever também, né? É Estamos chegando a 28 mil No canal Não sei se quando eu postar Esse vídeo já vai ter passado Mas a meta aí Rumo a 30 mil Até a virada do ano E eu tenho fé Que nós vamos conseguir Porque juntas Somos mais fortes Então já se inscreve Pra gente chegar nessa meta aí Tá bom? Vamos lá pra casa da sogra Chegamos Esse é o docalê lindo Maravilhoso E eu já vim com top-aware, né, gente? Porque eu sou dessas Cheguei Já chego trabalhando já Não, aqui não Aqui não, agora não Na mesa não? Não, agora não Fala oi pra minhas inscritas Oi, tudo bom? Ó o que eu trouxe Pra não levar da senhora Daqui a pouco Quando a família estiver pronta Eu mostro pra vocês, viu, gente? Eu vou Ela já vai guardar minha top-aware Porque eu sempre levo a dela Hoje eu trouxe a minha, né? Meu sogro Fala oi, seu Zé Olá Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Aí tá A Karina tá aqui mostrando Os brinquedinhos que eu comprei Na feira pra ela Como é que tá? Veste casa? O povo já me associa Veste casa, Jesus Eu tava pra mostrar pra vocês Como faz uma mesa posta, né, filha? A faca do lado de? Direito Isso E o garfo do lado esse? Quero E a colher tem que estar em que posição? Em cima Em cima, virada pra que lado? Esquerda Não, aqui Direito Do lado do? Garfo Isso aí, ó É assim que faz as minhas apostas, né, filha? Tá ficando crack, né? O copinho É uma taça que você ganhou Olha, olha Temos lasanha Salada, batata, frango Mais salada, mais feijão E mais arroz integral Olha, eu não vou comer isso aqui hoje não, viu? Vou comer ali, ó Farinha, tem farinha? Esse foi o final de semana da comilança A farinha tá aqui, ó Então vamos alçar Depois a gente se fala disso Esse é o final de semana da comilança Ó, aqui Quatro minutos, gente Não, mas deixa eu dar o preço do médico Que delícia Já foi Bom, gente Já tô pronta pra ir pra igreja Acabei nem gravando pra vocês Porque eu cheguei na casa da minha sogra Eu dormi Acabei perdendo a hora Então eu fiz só uma make básica Aí coloquei essa blusa azul Essa calça Não sei se é Pantalona ou pantacur E coloquei uma sandália, ó De saltinho Nossa, deixei vocês torta E é isso Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho lá no culto, hein? Vem, galera Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia A quem pode aparecer Acontece o impossível e atingível, bem de repente vai acontecer. Acontece o impossível e atingível, bem de repente vai acontecer. Diga-se, pela fé, Deus vai fazer o impossível e atingível, bem de repente vai acontecer. Diga-se, pela fé, Deus vai acontecer. Diga-se, pela fé, Deus vai acontecer. Diga-se, pela fé, Deus vai acontecer. Final de semana, um pouquinho da minha família, tanto do lado de cá, quanto do lado do meu esposo. Então é isso, tá bom? Não esquece de deixar o like, dar amor, se inscrever no canal, acompanhar no Instagram, porque é lá que muita coisa acontece. Dá um tchauzinho. Baby? Tchau, boa noite. Ele já tá ali preparado pra ir dormir, tá um calor, gente. Eu vou até abrir aqui um pouquinho. E é isso aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.